A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 92-3533-4208 92-3533-4325 E se você é daqui de Manaus e quer ligar aqui para Manaus e sabe do paradeiro dessa menina ligue para os nossos telefones aqui do programa, viu? 3307-3951 3307-3952 Esse é o nosso telefone para manter contato Ajude a achá-la Não importa por que ela saiu nem por que foi se foi por livre e espontânea vontade ou não foi O que importa é que ela tem 14 anos e não sabe ainda a maldade da vida 14 anos Então vamos tentar achar Olha só, minha gente Agora vamos lá trazer a informação dos dois filhos aí Suspeita-se Vejam bem que me corrigiram aqui na redação Eu vou corrigir Suspeita-se que essas duas pessoas que a gente vai falar agora para você são filhos de um sargento da polícia militar conhecido como Cachorrão Os dois são suspeitos de participar de uma facção criminosa a RFDN E os dois meninos aí postam fotos suas em redes sociais onde aparecem armados com revólveres e coletes balísticos Vamos mostrar a foto aqui Coloca as fotos aqui Tenta buscar as fotos aí Cris Loureiro que já está aí E eles fazem apologia ao tráfico de drogas Olha aqui Olha aqui Isso aqui são fotos que eles colocam aí Fazem a bebida Olha só Um monte de bebida Envolvidos aí Fazem gestos obscenos Todos muito jovens Fumando Não tem Nenhuma noção de que não deve fazer Cadê a música? Coloca a música aí Para aí essa imagem Volta essa imagem aí Olha isso Olha só Olha só Vamos lá Corta aí Olha o horário Olha o horário São 11 horas e 57 11 horas e 57 minutos Quem está denunciando aí São pessoas que estão revoltadíssimas com a situação Agora olha só Dá para voltar Cris agora a imagem Que ele chegou a fazer O corte de cabelo Com as siglas Da facção criminosa Publicam os seus vídeos E as suas fotos Nas redes sociais Sob o som Para essa foto Volta ali Volta ali Sob o som de uma música Que faz apologia ao crime E que enaltece A facção criminosa Como se fosse uma coisa boa Que não é boa Coisa nenhuma Olha aqui Isso aqui eles estão demonstrando Aqui gente Furtando né Pessoas que estavam roubando Aí alguma coisa Armados Fortemente armados E a gente traz para você aí Essa denúncia E segundo os moradores Segundo os moradores E os vizinhos Esses dois rapazes São identificados como Rafael Conhecido como Feroz E Joaquim Conhecido como Quinzinho Joaquim Nascimento Os dois Rafael Nascimento Joaquim Nascimento E eles atiram mesmo Para cima Como a gente fez aqui Várias chamadas Mostrando para você aí E quem denuncia São os moradores do Aleixo Que fica aqui na zona Centro-Sul da cidade Ele e mais cinco pessoas Como a gente mostrou Aqui a imagem deles Atirando para cima Achando que é bonito Rindo Incentivando Mostrando aí Um poderio Que eles na realidade Não tem E mais São suspeitos De comandar Uma quadrilha Uma quadrilha De tráfico De drogas Suspeitam Isso é denúncia Que a gente está recebendo Denúncia Que o programa Da comunidade Está recebendo Solta o outro vídeo Aí diretor Esse é o vídeo Que você viu Aí nas chamadas Eu acho difícil Essa arma ser Alma de brinquedo Com medo Com medo Com medo Com medo Gordinho Que coisa né Vai vai Filma a bola Filma Tá bom Tá bom Olha aí Pessoas Olha aí Olha aí Você que está acompanhando Está em tela cheia Mostra depois A cápsula do tiro Disparado E aí a gente Traz aí pra você Essa denúncia E me causa pena Me causa pesar Ver esses jovens Que podiam E eu não estou aqui Sendo hipócrita Nem nada disso não Minha gente Se não tiver estudo Não tem salvação A vida Poucas pessoas Conseguem seguir O caminho nessa vida Sem estudo Sem ter uma formação Pelo menos Ensino médio E trabalhar honestamente Não tem valor moral Se você é mãe Pai Desses meninos Olha só você aí O que que eles estão fazendo Em cima de uma laje Estão curtindo Estão se divertindo Se divertindo E achando engraçado Disparos de uma arma De fogo Que de acordo Com o primeiro momento Que a gente verificou É realmente uma arma De fogo Não é brincadeira não Ele mostra a cápsula Deflagrada Então a gente Traz aí pra você Essa problemática E principalmente É uma denúncia Seríssima É uma denúncia Seríssima Esses meninos Estão colocando aí Nas redes sociais Vídeos Defendendo o crime O tráfico de drogas O homicídio Fazendo apologia Ao crime E estão aí Sob a guarda De alguém Tem que ter alguém Responsável por esses meninos Meninos E eu estou chamando De meninos Porque eles são jovens Todos eles são jovens E foram crianças Como eu sempre digo aqui Eu não posso simplesmente Condenar e dizer Que isso aí é moleque Não sei o que É bandido Não vou dizer isso Não posso dizer isso São pessoas que estão No caminho errado Porque não tiveram A educação dos responsáveis Pra indicar o que é o certo Pra corrigir Pra ter esse trabalho Eles são suspeitos Suspeitos De comandar uma quadrilha Uma quadrilha De envolvimento Com o tráfico de drogas E segundo os moradores De acordo com as denúncias Vejam vocês A corrigidoria de polícia Vai investigar Já sabe Já recebeu essa informação E vai investigar Eles são filhos De um policial militar São filhos De um policial militar Que sabe Que os filhos Cometem esses crimes Não coíbe E ainda ajuda A tirar da cadeia Sem corrigir Vejam vocês A gravidade Da denúncia Que a gente traz Pra você São 12 horas E 1 minuto Olhe só A situação Preocupante Que a gente traz Olhe a situação Preocupante Que você acompanha Aqui na tela Jovens Com armas de fogo Com coletes E vejam vocês Que esse colete É de uma empresa De segurança Tenta trazer a foto Do colete Por favor Aí Cris Pra gente mostrar Aqui E discutir Aqui com quem Tá aí em casa Porque tem como Identificar a propriedade Daquele colete Se eu não me engano Eu vi o nome De uma empresa Naquele colete Vamos tentar resgatar Aí Não divulga a empresa Mas o proprietário Da empresa E os responsáveis Pela empresa Vão reconhecer Mas olha só Isso aqui Um monte de jovens Se divertindo Achando que isso é bonito Achando que isso é engraçado E achando que essa Que é a vida correta Não é Não é essa a vida A vida é uma vida De trabalho Uma vida com salário legal Olha aí Olha o que a gente Traz pra você aí Tá com tela cheia Você tá verificando aí Isso não é Um colete Só se o diretor Me corrigir aí Que eu tô vendo aqui Pelo retorno Isso não é um colete Da polícia Por exemplo Isso é um colete De uma empresa De vigilância privada E ele tá com a arma Né Eu tenho a impressão Que não é o profissional Contratado Até eu digo isso Porque ele deve saber Que isso não é bonito Fazer pose Com colete Com arma Principalmente da empresa Então dá pra reconhecer E saber quem é esse rapaz Aí Identificar A propriedade A real propriedade Desse colete Dessa arma Agora é uma tristeza Que a gente traga Essa notícia Né É uma tristeza Que a gente traga Essa notícia A gente tem uma equipe Agora Nesse momento Doze horas e três minutinhos O nosso equipe de reportagem Está na corrigidoria De polícia Pra tentar obter Uma resposta Uma informação E saber se realmente Isso se confirma Se esses dois rapazes aqui O Rafael Conhecido como Feroz E o Joaquim Conhecido como Quinzinho Realmente são filhos De um policial militar Ah, por que você está falando Que eles são filhos De um policial militar O policial não tem culpa Posso dizer que não tem culpa É filho São filhos dele Ele tem que ter responsabilidade Na criação Tem que ter responsabilidade Na educação dos meninos Olha aí a situação Um monte de menino Claro que quem está em casa Pai, mãe Está vendo Está reconhecendo seu filho Chama seu filho aí No saco Puxa o menino Puxa a orelha dele E tenta identificar Onde é que está A falha nessa educação Onde é que se errou Para esses meninos Em vez de estarem estudando De estarem estudando De estarem na escola Estão se divertindo Com disparos De uma arma de fogo Né? É uma situação triste Que a gente traz Para você aí É uma denúncia Que hoje amanheceu aí Em todos os nossos noticiários Principalmente o pessoal Que tem acesso aí Às redes sociais Ou ao Facebook Pode conferir Que está no Facebook Essas denúncias todas E a gente lamenta Lamenta Que essas pessoas Esses rapazes Em vez de estarem pensando Em que faculdade Que vão ser aprovados Em vez de estarem pensando No Enem No vestibular Pensando no futuro Sonhando Fazendo planos E se tornar profissional Respeitado Ganhador de prêmios Estão disparando Arma de fogo Numa laje É isso que está acontecendo Com isso Né? E achando que é bonito Se divertindo Fazendo piada Fazendo selfie Tirando foto Isso não está certo Isso é uma fábrica Uma fábrica de gente Que vai cometer crime Infelizmente Infelizmente É uma fábrica de gente Que vai cometer crime E o pior É que suspeita-se Suspeita-se Que o pai Desses dois meninos Que são Que é o Rafael Feroz E o Quinzinho Sejam policial militar Infelizmente É isso que a gente traz Nossa equipe de reportagem Está aí Na Corregedoria de Polícia Trazendo informações Vamos tentar resgatar Conversar com o Fred É o Fred Rocha Que está lá, né, diretor? Vamos tentar conversar com o Fred Para ver se o Fred Traz essa informação para a gente E saber se a Corregedoria de Polícia Confirma Realmente Que o pai Desses dois meninos Realmente é um policial militar E pior Segundo denúncias Dos moradores Segundo os vizinhos Colabora Com essa prática Colabora Doze horas e seis minutos Você que está aí do outro lado Pode ligar e fazer sua denúncia 3307-3951-3307-3952 Ligue e faça sua denúncia Pelos nossos WhatsApp Nosso WhatsApp também Você pode mandar mensagem De voz Pode mandar foto Pode fazer o que você quiser Que a gente está aqui 24 horas online Sete dias da semana Um homem de 20 anos Foi morto na noite Dessa terça-feira No Alvorada Zona centro-oeste da cidade E gente Foi uma situação dramática Havia familiares Na hora do homicídio E foi uma situação Bastante triste de se ver Vamos trazer agora Aqui na tela Andrew Nascimento De Lima Foi morto com dois tiros Na cabeça Por volta das oito horas Da noite Na rua Alfredo Nascimento Alvorada 1 Segundo testemunhas Dois homens Chegaram em uma moto E efetuaram três disparos Dois acertaram Andrew Que morreu no local De acordo com informações De vizinhos A vítima tinha envolvimento Com o tráfico de drogas O tio de Andrew Chegou a pedir Que os bandidos Não machucassem o sobrinho Mas os assassinos Disseram que o problema Não era dele Familiares Se desesperaram A delegacia de homicídios E sequestros Investiga o caso Envolvimento com o tráfico De drogas Só tem dois Fins Olha só Dois Ou você morre Ou você vai preso Aliás Tem uma terceira Opção Sair dessa vida Sair disso Infelizmente Só o que sobra Puxa a imagem Dos familiares chorando Que a gente traz Essas imagens aqui Não é fazendo pouco Caso do sofrimento Do outro não É para quem está envolvido Nesse mundo E tem amor Por alguém ainda Na vida dele Que pense nesse alguém Olha aí Só fica isso Só fica lágrima Tristeza Choro E uma mãe Chorando o resto da vida Pelo filho morto É isso que acontece É isso que acontece Então não tem justificativa Para isso Eu duvido Se uma mãe Não prefere Que o filho Seja pobre 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 De marredeci A ser um traficante A ser um envolvido Com drogas A ser um envolvido Com o tráfico de drogas Infelizmente Um ponto a mais Para o tráfico de drogas Fique atento Que agora Vem a denúncia Da comunidade Denúncia Da comunidade A gente vai voltar Lá para o União Da Vitória Na zona norte Onde os moradores Reclamam Por infraestrutura Falta de infraestrutura Calçadas Meio fio Precário Eu vi as imagens Da pouco Que a Tatiana Sobreira Trouxe para a gente É um lama sal donado Tatiana Márcia Nesse trecho Que nós estamos Aqui da rua 12 Fica próximo Ao Igarapé Que eles chamam Que vem diretamente Lá da ponte da Bolívia Que é o Igarapé Tarumãçu Conhecido aqui do local O seu regional Já está há 10 anos E ele já presenciou Várias histórias aqui Inclusive o senhor Foi uma das pessoas Que sofreu Com alagamento Devido ao Igarapé Isso A gente saia daqui Com água no peito Isso aqui está melhor Porque a gente já aterrou Vocês aqui juntam o dinheiro Para poder fazer Essa aterramenta? Isso Pelo menos eu Já gastei mais de 2 mil reais Para tentar aterrar De lá para cá Só que a gente não consegue Fazer isso aí Sem a ajuda do poder público Tem que ter ajuda A gente está precisando Que saia o asfalto Ligar a energia Vocês pagam IPTU? Está pagando sim Está pagando IPTU? E não vem aqui a rua? Não Não vem não Coeiro nem nada Do pessoal no desentoco? Não Tem esgoto aqui Pelo que eu vi ali Tem Tem esgoto Aí a gente precisa Que o poder público Fazer alguma coisa Pela gente Reginaldo Eu vou entrar lá Seus amigos estão para lá Que sofrem mais também É verdade Aí a água vem até ali assim Isso aí tudo É alagado Aí quando chove Isso aqui tudo Enche de caramujo Aqui pela rua E as crianças também Tentando Na rua No meio dos caramujos Brincando Vamos lá Valeu seu Reginaldo Vamos entrar aqui Se dormir Vai entrando Porque a gente percebe Que algumas pessoas Já estão querendo vender As casas E a gente vai até falar Com um deles Que é o proprietário Dessa casa aqui É o senhor que é o proprietário Da casa que está querendo vender? Já há quanto tempo O senhor está tentando vender A casa aqui? Pouco esse ano Pouco esse ano Pouco agora Tem uma semana Eu acho Por que quer sair do local? Porque eu quero ir embora mesmo também Aguenta mais? Não, não aguento mais não Eu quero ir embora Já passou por poucos e boas aqui? Já, já Quanto tempo morando? Aqui eu estou com uns 4 anos 4 anos só Sempre nessa época do ano Ou em toda chuva? Toda chuva que dá Tem água daí Que parece que Uma cachoeira Tanto daqui Quanto de lá? Daqui é Todos os lados Aqui é o Tarumã Sul Que eles falam, né? Tarumã Sul Ele é o tempo todo alto? É, o tempo todo ele é assim Direto Ele nunca secou não Ficou seco A senhora mora onde? Na casa aqui de madeira Essa casa aqui A senhora já perdeu tudo dentro? Já Teve mais gente que a gente perdeu Não foi? Ela lagou Entrou água dentro da casa E acabou com as coisas da gente Todo mundo é prejudicado aqui Nessa rua Quando chove Que a lagação enche Aí E aquele pessoal Que mora do lado de lá Então Que fica bem na beira Todo mundo Quando enche A gente completa o garapé, né? A gente já jogou barro Mas Não resolveu nada Não tem jeito Não tem jeito E a senhora com quem que mora aí? Eu moro com a minha família Meus filhos Meu marido E meus filhos Qual é o seu nome? Meu nome é Homéria Dona Homéria, né? Márcia, a gente vai chegar Só um pouquinho Dona Homéria Vamos tentar chegar aqui Pra ver como é que é a situação Segundo informação deles próprios E o Márcia Aqui da rua 12 O que eles querem É que a rua venha E que eles solucionem A vida deles aqui no Igarapé A gente percebe? É o rio Tarumansu Olha como é que é aqui o rio Bom, vizinho Quanto tempo morando aqui já? Dois anos morando aqui? Já viu isso daqui Tudo e por fundo? Faltava quase uns Dois, três dedos pra entrar Essa marca aí da porta É a marca da água? É a marca da água Estou me sentindo aqui na zona rural Parece que a gente está na zona rural Em plena zona urbana É, muito ruim Mas também a culpa é dos moradores também, né? Que sujam, né? Sujam muito A gente consegue ver ainda pouco de lixo Aqui por aqui, né? Que desce de outros lugares também Isso também Porque não é só o pessoal daqui, né? Tem gente que esse rio aqui É a união da Tarotonia Passa por cada rua Isso vem lá da ponte da Bolívia O Tarumansu E sai cruzando Isso Então fica tudo preso ali Mais lá na frente Fica represado Por isso que não desce nunca Se vou longe Aí quando chove Alaga tudo Bem, Márcia Eu vou tentar aqui Eu acho que se eu subir aqui Se dormir E a gente cai, não? Márcia, mas vamos fazer assim Olha A reivindicação de quem está aqui No União da Vitória Vale lembrar O bairro é o Tarumã Um dos mais antigos de Manaus Na zona norte O que eles reivindicam? Além da infraestrutura Uma limpeza do Igarapé também Porque a água Aqui do Rio Tarumansu Acho meio difícil, né? Mas a água não desce nunca Porque eu sempre falo Vou tentar aqui me segurar, viu? Segura se dormir Não Balança, mas não cai Porque se a comunidade chamou O agora balança tudo Chegou Te deixo na paz De qualquer ponto Amanhã Daqui da cidade eu estou Vejo Márcia Retorno com você nos estúdios Obrigada Tatiana Sobreira Mais uma vez a gente traz A denúncia dos moradores Lá do União da Vitória E olha que situação precária Marca d'água Tinha marca de água A altura da água Na casa Na residência das pessoas Agora a gente sempre traz Essa denúncia aqui Que é uma denúncia Que traz um prejuízo E afeta a pessoa Moralmente Psicologicamente Que são pessoas que compram Com muita dificuldade Seus eletrodomésticos Compra a geladeira Compra o fogão Compra o televisor Às vezes consegue Com muitas parcelas Comprar um notebook Para filho Ou para o filho Estudar Para poder sair Desse tipo de vida Que eles têm aí Que conviver Todos os dias Vem a água E acaba com tudo Num dia Em poucas horas Destrói aí O que você adquiriu Em meses de pagamento Meses de trabalho Essa é a denúncia Da comunidade Da Zona Norte É a denúncia Dos moradores Lá do União da Vitória E infelizmente A gente traz para você aí Esse Olha só o que eles têm que fazer Você está vendo esse cano aí Que o Sidomi mostra para você aí É um cano que precisa ser Feito pelos moradores Que os próprios moradores fazem Para tentar diminuir aí Ter para onde escoar O que está dentro de casa Eu acho que é isso Viu diretor É esse cano aí É para poder jogar ali O que está dentro de casa Porque não tem saneamento Não tem sistema de esgoto aqui E a gente vê esses moradores Essas pessoas Vivendo desse jeito Infelizmente O pessoal ainda tenta construir ali Tirar a madeira E botar um concreto Botar uns tijolos ali Para tentar dar um pouco mais De qualidade de vida Para quem mora ali Para as crianças e tudo Mas infelizmente Essa é a realidade Do pessoal do União da Vitória Que a gente traz para você aí Uma realidade fria Úmida E triste Cheia de sujeira E isso não é qualidade de vida Eles merecem ter qualidade de vida Eu quero que todos os pontos Da nossa cidade Eu quero porque eu sou cidadã E você aí do outro lado Também tem que querer Não só na minha rua Na minha casa No meu bairro Eu tenho que ter qualidade de vida Em qualquer lugar Tem que ter qualidade de vida Que eu quero dizer Que Manaus é o bicho Manaus é bonita para morrer Manaus é bonita para viver Para morrer não Para viver Então é isso que a gente quer dizer Em qualquer ponto E todo mundo vive bem E todo mundo tem qualidade de vida Né Isso é que a gente traz aí Para você Viu Ele vai falar com a gente Para o telefone 12 horas e 16 minutos A gente vai tentar falar agora Com o nosso repórter Que está na Corregidoria de Polícia E vai trazer informações Para a gente Se realmente Esses dois Que a gente mostra aqui Para você O Rafael E o Joaquim Conhecidos como Feroz e Quinzinho Qual é a posição Da Corregidoria de Polícia Qual a apuração E se realmente Eles são filhos De policial Militar Fred Rocha Nosso repórter Está falando com a gente Vai falar com a gente No telefone Alô Fred Boa tarde Alô Márcia Boa tarde Nós estamos aqui Na Secretaria de Segurança Justamente para falarmos Com o Coronel Euler Cordeiro Que vai explicar mais Sobre essa situação Desses dois rapazes Que supostamente São filhos De um sargento Da Polícia Militar Coronel Vocês já sabem Se esses dois rapazes São mesmo filhos De um sargento Da Polícia Militar É a informação Que nós temos Né Aquelas imagens Que foram veiculadas No vídeo São de filhos De um policial militar Que ainda Está sendo investigado Para realmente E é verdade Essa informação Exatamente O que que pode Acontecer Com esse sargento Caso Chegue-se A conclusão Que esses dois rapazes São filhos dele Olha Contra o sargento É necessário Que haja Uma Uma A formalização De uma denúncia Que seja realmente Seja apurada Porque ele tem Alguma responsabilidade Em relação Ao que está sendo Veiculado Se ele tiver Algum desvio De conduta Ou então Ele mesmo Estiver colaborando Para o cometimento De crime A corrigidoria Através do comando Geral Também da polícia Militar Irá determinar A apuração Da responsabilidade Dele E a punição Máxima Nesses casos É a expulsão Da corporação Se for constatado Que a arma Que aparece No primeiro vídeo Do sargento Ou seja Quando constatado Após investigação Se o filho For meio do sargento O que que pode Acontecer com ele Olha Quer deixar claro Que é necessário Que haja a responsabilidade Do sargento Ele tem que colaborar Fornecer Ou então De alguma forma Negligenciar Para que essa arma Chegue nas mãos do filho Se ele tiver responsabilidade Se ele for responsável Por essa infração Ele será punido Disciplinarmente Ok Márcio Lasmar Mais cedo Nós também mostramos O vídeo Para o Secretário de Segurança Sérgio Pó Ele também falou Que irá investigar o caso E os rapazes Que aparecem Nesse vídeo Serão identificados E depois Responderão Por esses atos Porque mesmo Segundo ele Que se constate Que esse rapaz Ou que dois deles Não sejam filhos De um sargento Ainda assim Cometeram crime E deverão responder Por isso Márcio Lasmar Você tem alguma outra Pergunta? Tenho Eu quero saber Se ele já tentou Entrar em contato Fred Se o coronel Euler Já tentou Entrar em contato Com esse sargento Se ele já manteve Já notificou Já intimou Para tentar resolver Essa situação Ele já identificou O sargento Já sabe quem é O sargento Que foi denunciado Ele já falou Com ele? É O coronel O senhor já tem Informação Não sabe quem é Sargento Ou não Já Pelas informações Que foram passadas Pela imprensa Pela nossa assessoria De imprensa Nós temos o nome De um sargento E nós estamos avaliando Vamos investigar Se há alguma relação Entre o vídeo E a conduta Do policial E se for constatada Que ele é responsável Em algum momento Ele será responsabilizado Ele já falou Com o sargento As informações Mais concretas Aí sim nós Iniciaremos Nossos assentimentos Para curar A responsabilidade Dos sargentos Se assim for o caso Nesse processo De investigação O sargento Já foi notificado Já está sabendo Ainda não Porque essas informações Chegaram agora Pela manhã Mas ele será notificado E ele vai prestar As informações necessárias Ok Muito obrigado Então Mas essas são as informações Aqui do coronel Euler Cordeiro Corregidor auxiliar Da polícia militar Ok Fred Muito obrigada Você acabou de ouvir Nosso repórter Fred Rocha Conversando com o coronel Euler Da Secretaria de Segurança Pública Onde teve conhecimento Hoje pela manhã Dessas imagens Que você está acompanhando Aí no seu televisor Imagens de supostamente Dois filhos De um policial militar E que segundo a corregidoria Teve conhecimento Agora de manhã E vai tomar a providência De notificar O policial militar Foi identificado De acordo com denúncias Vejam só vocês De acordo com denúncias Já foi identificado E a corregidoria de polícia Vai chamar o policial militar Para entender Se ele realmente Tem envolvimento Com essa situação Ou não O coronel Euler Deixou bem claro aqui Que ele só vai ser responsabilizado Se ele de alguma forma Se envolveu nesses crimes Ou colaborou De alguma forma Para o cometimento Desses crimes Que esses dois rapazes São acusados Eles são acusados De tráfico São acusados De disparo De arma de fogo Como você está vendo aí E acusados De pertencer A uma organização criminosa Vamos acompanhar Mais informações E você vai ter Mais informações Sobre esse caso Às 5h15 No jornal Em tempo Por hora A gente vai Para um rápido intervalo comercial Você fica com imagens aí Dessa denúncia Que a gente recebeu Hoje cedo Todos os noticiários Já estão a par Desse assunto Inclusive A secretaria Já já A gente está de volta E aí Muita Muita Muito bem Engag pandemia Ali Muita Tate Tate A CIDADE NO BRASIL